A Lei nº 9.501, de 9 de março de 2011, prevê que a concessionária de carro, né? Cada carro zero, cada veículo zero vendido, se planta uma árvore. Essa lei foi aprovada e sancionada por o prefeito Vitor Litt. Quando o Panunza assumiu a feitura, a secretária de Ossara já fez o lançamento dessa lei. As representantes concessionárias participaram e já houve um lançamento simbólico no parque que se trocava. Todas essas concessionárias plantaram uma muda para fazer o lançamento. Mas depois, as concessionárias pediram uma liminar, um TTJ, conseguiram. Quanto custa uma muda de uma árvore? Dez real. É tão caro assim. Até o comprador do carro podia pagar isso. Eles poderiam até repassar para o comprador, né? Mas, infelizmente, eles conseguiram essa liminar. Eu fiz um requerimento agora, lá para os deputados federais de Saracaba, Vitor Lippe e o Jefferson Campos, para que eles apresentem uma lei a nível nacional. Para que isso seja implantado no Brasil todo. Para que se torne, então, constitucional. Para que nenhuma constitucionária consiga eliminar. E aí E aí